Smoke com a Eagle, moment two way, ó. Pé da puta. Bateu, ai, o Monster. Nossa, louquinho de Monster. Dá pé, dá pé, dá pé. Ô, bateu. Bateu. É o moment FPS do Tik Tok, sai da frente. Sai da frente, minha gente, o bicho doido vem aí. No, no. Lulululululul GPU, lu, 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 lu... Oh, gotcha. Oh. Oh 결국...